Item 39, processo 485005735, 1999-83. Autorização para a empresa Usina Batatais S.A. Açúcar e Alco, estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Batatais, localizada no município de Batatais, no estado de São Paulo. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Em 11 de outubro de 2011, a empresa Usina Batatais S.A. Açúcar e Alco solicitou autorização para implantar e explorar no regime de autoprodução de energia elétrica a usina termoelétrica UTE Batatais, com potência instalada de 8.100 kW, utilizando bagaço de cano de açúcar como combustível. Por meio do despacho número 4791, de 13 de dezembro de 2011, a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, SCG, formalizou o recebimento do requerimento de outorga da referida UTE. Após a análise do assunto, a SCG concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo requerido, conforme constou da nota técnica 109-2012 da SCG, de 14 de março. Por fim, a minuta de resolução autorizativa proposta pela SCG foi analisada e chancelada pela Procuradoria Geral do Anel. É o relatório. Com fundamento no artigo 7º, inciso 1º, dali em 9.074, 95, considerando a instrução processual, opino pela emissão da resolução autorizativa pleiteada. Verifica-se dos autos que a usina Batatais SCA Sucar e Álcool apresentou os documentos relativos à qualificação jurídica e fiscal, bem como os relacionados à qualificação técnica, em conformidade com a resolução 390-2009. Assim, considerando a recomendação da SCG, constante da nota técnica 109-2012, da SCG de 14 de março de 2011, 2012 deve ser, afigura-se devido à emissão da resolução autorizativa requerida na forma do minuto chancelada pela PGE. Ressalta-se, por oportuno, que, embora a energia da UTE Batatais destina-se exclusivamente para o consumo interno da unidade de fabril, sem utilização da rede concessionária local, no caso da CPFL, consta da proposta de resolução que a usina fará jus à redução de 50% a ser aplicada as tarifas de uso do sistema elétrico definida pela resolução 77-2004, na qual é aplicável enquanto a potência injetada nos referidos do sistema for menor ou igual a 30 mil kW, caso, futuramente, a UTE viera a fazer uso da rede. Portanto, passo ao dispositivo do exposto com base no documento constante do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa com o objetivo de autorizar a usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool a implantar e explorar a UTE Batatais com potência instalada de 8.100 kW, localizado no município de Batatais, a cidade de São Paulo, e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada as tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição, caso a usina vier a fazer uso da rede, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil kW. É o voto. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Vem voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente tem decidido para a emissão de resolução com o objetivo de atuar a usina Batatais, açúcar e álcool a implantar e explorar a UTE Batatais, com potência de 8.100 kW, no município de Batatais, a cidade de São Paulo, com as demais particularidades recolocadas no voto do relator.